E demais. Droga, o controle do elevador tá quebrado. Você consegue consertar, né? Ou é só o seu irmão que tem talento? Depende. É só o seu pai que tem músculos? Se eu disser que sim, você sabe que vai confirmar que só o Brock tem talento, né? Bolsinha da Mary Poppins, olha! Carrega um trem. Maior que dentro da bolsinha dele, tá igual a mulher. Por que tá tão preocupado hoje? Eu só tenho que cuidar de quem eu gosto. Não deixa nada de ruim acontecer. A Freya não ia me matar. E Jormungandr nem deve estar lá. Fora que ele gosta de mim. Eu tinha decidido apagar o susto. Roda, roda, vira. Roda, roda, vem. Passar a mão na bunda, não tem ninguém. Roda, roda, vira. Roda, roda, vem. Esse raio de suruba. Tem que passar a mão na bunda. Bora. Um, dois. Eu disse, ele sumiu. Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa. Eu sei que você gosta, Adriano. Não tô falando da trompa. Você já soprou a trompa? Já soprou a trompa uma vez? Nem um pouco estranho. Shhh. O que está acontecendo aí, velho? Misericórdia, velho. Que cena é essa? O que é que o atrão tá fazendo com o anão ali, mano? Até cortou a cena, olha. Pronto? Pronto? Mas, você viu o anão como ficou não, Adriano? O que é? O que é? Você bota a legenda aqui e traduz o que você tá falando? Deixa eu ver se fala. Vai te lascar, velho. Vou tirar a legenda do que o cara tá falando aqui. Ele tá mentirando, velho. Você é louco? Eu tô escutando. Vou trazer essa tradução. Posso que te ver. O que é isso? O que é isso? Vai ficar repetindo isso? Bom, pode voltar a dormir, então. Belo papo. Bosque de ferro. O que acha que significa? Que a gente devia ter ficado em casa. Vamos voltar. Obrigado, Cristian, pelo like. Onde você viu falar isso, Adriano? Valeu.